GG Graph XP, o Destruído de Puto Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Dormiu seu filha da puta, você não mente pra mim, mano Mano, dormiu Caio, você foi pro baile seu filha da puta Tô ouvindo nada porra, piranha tô no tuim Tô ouvindo nada porra, piranha tô no tuim Papo na lata louca, é cair, já quer dar pra mim Que eu vou botar, 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 puta Que eu vou botar, 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 botar Toda vez que ela vem pra treta, ela vem balançando a lata Toda vez que ela vem pra treta, ela vem balançando a lata Chacoalha, chacoalha, chacoalha Vai pra fora, não dá no buceta, dá chacoalha, chacoalha, chacoalha Ai se posiciona, Khach ya, Cannavala, chacoalha, chacoalha Vai pra fora, não dá no buceta, dá chacoalha, chacoalha, chacoalha Ai se posiciona, Khach ya, Cannavala, chacoalha, 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 chacoalha Tô ouvindo nada porra, piranha tô no Tuin Tô ouvindo nada porra, piranha tô no Tuin Bafo na lata louca, arrega e já quer dar pra mim que eu vou botar, 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 puta tu pra mamar tudinho Toda vez que ela vem pra treta ela vem balançando a lata Chacoalha, chacoalha, chacoalha Vai pra fora, não dá no buceta, dá chacoalha, chacoalha, chacoalha Vai pra fora, não dá no buceta, dá chacoalha, chacoalha, chacoalha Vai se posicionar, catia, carnavalha Chacoalha, 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 chacoalha Vai se posicionar, catia, carnavalha GG Graffitt XP O Destruído Antibundo Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada